Você não espera encontrar muitos judeus na Cidade do México, mas os Adventistas daqui estão orando por esse grande grupo de pessoas inalcançadas. A Cidade do México é uma das maiores cidades do mundo. A sua área metropolitana tem quase 22 milhões de pessoas, mas somente 65 mil são Adventistas. Isso é menos da metade de 1%. Além disso, eles não estão espalhados pela cidade. Nós percebemos que tínhamos uma grande necessidade na zona oeste da cidade. Historicamente, nunca foi possível ter uma igreja nesta parte da cidade. Houve muitas tentativas, mas há quatro anos Deus tem sido maravilhoso. E milagre após milagre, Ele nos levou até este dia. Analisando geograficamente, socialmente e economicamente, o local onde estamos tem um perfil de pessoas para alcançarmos. Nós estamos no meio de uma comunidade que tem tudo. Estamos cercados por pessoas que vivem materialmente bem. Sabendo que as pessoas também têm necessidades espirituais, os membros da igreja estão iniciando um centro cultural judaico-adventista em uma das áreas com a maior população judaica no país. Cerca de 40% da população nesta região é judaica. No censo de 2010, a comunidade judaica no México era de 67 mil pessoas. A maioria descendentes de imigrantes que fugiram de perseguições. Nós percebemos que as estratégias missionárias que sempre funcionaram em outras regiões não funcionam aqui. Então, começamos a estudar outros programas da igreja ao redor do mundo. Estou muito feliz porque nós estamos em uma área da cidade onde antes não havia adventistas. Não existem congregações judaico-adventistas no México. Mas com esse novo centro cultural judaico-adventista, os membros da igreja na cidade do México estão confiantes de que Deus realizará grandes milagres. Obrigado por sua oração e oferta para a missão adventista ao redor do mundo. Legenda Adriana Zanotto